Música O ex-presidente Lula prestou depoimento hoje na Lava Jato como testemunha de defesa do ex-governador Sérgio Cabral. O processo investiga um esquema de compra de votos na eleição do Rio para a sede das Olimpíadas de 2016. Lula falou por videoconferência da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso. O Ministério Público Federal acusa Sérgio Cabral e Carlos Arthur Nusman, ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, de negociarem o pagamento de 2 milhões de dólares em propina a integrantes africanos do Comitê Olímpico Internacional. O ex-presidente negou ter conhecimento de qualquer tipo de fraude na escolha. Quem depois, como testemunha de defesa de Carlos Arthur Nusman, foi Pelé. O ex-jogador afirmou também não saber de nenhuma negociação ilegal para a escolha do Rio. O ex-presidente do Comitê Olímpico do Comitê Olímpico do Brasil. O ex-presidente do Comitê Olímpico 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 do Comitê Olímpico